Obrigado. Colega Gomes, tem um minuto. A agressão com a ocupação ilegal da Crimeia e prosseguem o Donbass não só contra a independência da Ucrânia, contra o direito internacional e a paz e a segurança globais. Não queremos a guerra, estamos e sempre estivemos abertos a dialogar e cooperar com o Moscovo, apesar das listas negras de políticos europeus. Por isso temos de aplicar sanções económicas, financeiras e outras, por muitos interesses económicos e outros que sejam afetados. Putin conta com desunião europeia. Troquemos-lhe as voltas. As sanções terão de ser reforçadas e se a Rússia continuar é violar os acordos de Minsk. Mas importa direcioná-las. O povo russo já tem de aguentar a mordaça e o aventurarismo impostos pelo regime autoritário de Putin. É fundamental que a União Europeia apoie política e financeiramente defensores dos direitos humanos, bloguistas, meios de comunicação social independentes, académicos ou ONGs, enfim, a sociedade civil independente na Rússia. Obrigado.